O meu nenus que se apele Nicolau E Nicolau tem o ursinho que canta e dança Mas ele tá desativado Você tá grave, né? Me jogou a comprar depois? E aqui é o fofolete que eles fez no circo, né? Do circo, do Tirelico O Tirelico Para de rir A Barbie, a piscina Olha o tipo da Barbie, mãe A Elane Tu tá com a Elane na mão? A Rúja, a Elane E a de cima é Mariana O que mais que tem, Lídia? Aqui já acabou Fecha E o bebê E a bebê que tá aqui escondida A bebê é minha Vanessa Vanessa Camargo E essa minha princesa A princesa, como se apele pra cinderela? Essa aqui é quem? Essa aí é a Sofia Essa é a Sofia Esse aqui é o Nilusso Nicolau É, tem bastante já, né, Lídia? Se ela puder arrumar o quarto Bem bonitinho A gente tem esse aqui, olha Sua neta vai ficar doida quando chegar, hein? Mas a Barbie não é dela? Quando tiver arrumado Sim, quando você arrumar seu quarto Com seus brinquedos Ela vai ficar querendo ficar aqui Não vai Eu não vou ganhar mais? Ela vai dizer Quero brincar na casa da Barbie Eu vou comprar mais quatro Barbie E já comprei dois bebezinhos da Estrela Que eu vou ganhar domingo Olha lá Porque eu nasci assim Eu nasci assim Eu sou mesmo assim Gabriela Desde criança que eu gosto de Barbie De boneca E de... E de... E de... Como a Vanessa